Meu Sertão Mas pelas fontes A gente vê lá no pomar a passarada Voando de galho em galho Em alegres reboadas E o orvalho com as pedrinhas de brilhante Brilhando por todo lado Desse chão que amo tanto Mas nada disso me importa nesse instante Pois o sol e sem corvalho Não pode secar meu pranto É tão bonito amanhecer no meu sertão Canta ao galho o seu hino Em louvor à natureza Mas o vazio que tenho no coração Deixa tudo isto triste O obscuro e sem razão Se o luar desce no céu devagarinho Pelas prestas do ranchinho Vem de noite me espiar Pego a viola calada no canto Escondendo o meu pranto Pra ninguém lhe me zombar Saio pra fora, toco triste uma toada Querendo que minha amada Querendo que minha amada Também venha me escutar Meus dedos tremem Que a viola chega e chora Com saudade da cabocla Que pra sempre vou embora É tão bonito É tão bonito como o ar do meu sertão Espalhando a claridade Pela imensa natureza Mas o vazio que tenho no coração Deixa tudo isto triste O obscuro e sem razão Amém 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 O que é isso?